Santo Antônio, rogai por nós que recorremos a vós, a paz de Jesus, meus irmãos e minhas irmãs, salve Maria! Santo Antônio, rogai por nós, chegamos no nosso décimo dia, que bom ter-vos aqui no canal Via de Oração. Eu sou Alessandra Paulino e acolho você que está nesse itinerário com o Santo Antônio, a cada dia perseverando, a cada dia buscando, a cada dia ouvindo de Deus a boa nova. Louvado seja Deus! Chegamos no nosso décimo dia, faltando apenas três dias, já entramos aí na contagem regressiva. E hoje, mais um dia, Deus vai falar conosco, mais um dia nós vamos ver os prodígios de Santo Antônio, mais um dia nos colocamos para orar, nos colocamos para interceder, nos colocamos para estar a favor de Deus e colher as suas bênçãos. Este sábado, dia dedicado à Nossa Senhora, ainda contamos com a intercessão da mãe, para que ela leve também os nossos pedidos até seu filho Jesus. Então, deixe já aí a sua arma de oração, o seu terço, a sua imagem, o seu PDF, se você imprimiu, ou se você está acompanhando pelo celular ou pelo computador. Já reserva aí todas as suas armas espirituais, a sua caneta, o seu caderno, para anotar aquilo que Deus vai falar com você. E vamos iniciar, com fé e com alegria, mais um dia da trezena. Nós estamos reunidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos fazer a oração para todos os dias da trezena. Eu vos saúdo, grande Santo Antônio, Pai Protetor. Eis-me humildemente prostrado a vossos pés para pedir-vos de intercedais por mim diante de nosso Senhor Jesus Cristo, para que Ele se digne e conceder-me, por vosso intermédio, a graça que desejo. Coloque o seu pedido. Coloque com fé, com confiança. Se for da vontade de Deus a qual me submeto inteiramente, peço-vos isso, amável Santo, pela firme confiança que tenho em Deus, a quem servistes fielmente, e pela confiança que deposito na Virgem Maria, a quem tanto honraste. Imploro-vos pelo amor desse doce Jesus menino que carregastes em vossos braços. Suplico-vos por todos os favores que Ele vos concedeu neste mundo, pelos prodígios sem número que Deus operou e continua a operar, diariamente por vossa intercessão. Peço-vos, enfim, pela grande confiança que tenho em vossa proteção. Amém. Nosso décimo dia, o tema de hoje é a abstinência de Santo Antônio. A abstinência é uma virtude que consiste na privação voluntária de coisas agradáveis e permitidas que nos infligimos a nós mesmos, com a intenção de nos tornarmos perfeitos. O objeto dessa virtude são todos os prazeres, cujo gozo é permitido ao nosso corpo ou ao nosso espírito, mas não pelas regras da virtude. Para ser virtude, é necessário que a abstinência não seja praticada contra a lei de Deus. Por isso, não é justa quando contradiz as leis da natureza, ou não é dirigida pela prudência, porque desta forma abate as forças e abrevia os dias da existência, fim contrário à natureza, cujas produções são destinadas ao uso, mas não ao abuso. A abstinência era a virtude dominante das primeiras idades do cristianismo. Ser cristão era ser homem de abstinência. Com ela, subjugava os cristãos suas paixões e adquirir o império absoluto sobre o coração. Esses tempos felizes vemos renovados nos preciosos dias de Santo Antônio. Todos os que vinham admiravam nele um homem mortificado e abstinente. Seu semblante pálido, mas sereno, era um anúncio feliz de sua abstinência rária. Com os olhos na imagem de Deus crucificado, amoldou as suas ações por este grande exemplo. Os próprios inimigos que o tentavam para corrompê-lhe os votos, admiravam nele a constante prática dessa virtude. Áustera, abstinência por inclinação e por escolha. Embora nascesse longos anos depois de tantos eremitas, que por sua abstinência faziam florescer o deserto, como o campo de lírios, não apareceu menos brilhante nem menos abstente nas cortes tumultuosas, na solidão ou no retiro. Refreava sempre sem cessar os apetites desordenados e governava, como lhe parecia, todas as paixões. E eu, miserável, tão dado a gula, não serei abstinente pelo amor de Deus? Uma palavra que chamou muito a minha atenção vai dizer admiravam nele um homem mortificado e abstinente. A gente está preparado para fazer abstinência e mortificações? Será que a gente tem essa prática? Será que a gente busca começar? Porque tudo tem um começo, por mais que seja difícil, mas você procura começar? A gente pode tentar. Um exemplo da reflexão. Numa sexta-feira, depois de ter Santo Antônio pregado em uma grande missão, um herege convidou a jantar em sua casa. O santo, talvez obrigado pela necessidade, aceitou. O mau homem, querendo arguir o santo de hipocrisia, apresentou-lhe um prato delicioso, capão, fingindo-se triste. Sei ser a sexta-feira, dia de abstinência, mas como nada mais tem em casa para oferecerte, deves, baseando-se nas doutrinas do divino mestre, comer o que te puserem à frente. Conhecendo a malícia do herege, o santo benzeu capão, que logo transformou-se num mimoso peixe, do qual comeu muito à vontade quanto quis. Não notando a mudança e julgando tê-lo feito cair no embuste, apanhou o que sobrara e os ossos e procurou o bispo para acusar o santo de transgredir o preceito. Grande, entretanto, foi seu pasmo quando, descobrindo o prato, só viu nele espinhas de peixe. Arrependido, procurou o santo, confessou-lhe o seu pecado e, convencido da santidade de suas doutrinas, entrou no gremio da igreja. Máxima de Santo Antônio, Devemos guardar os olhos que são ladrões que roubam a pureza do justo varão. Oração do dia Santo Antônio, vós que praticardes as virtudes da abstinência com perfeição, fazei que esta virtude, no grau sublime em que a praticaste, seja por mim amada e difundida em meu coração, para que, animado dos mesmos sentimentos e desejos, refei as minhas paixões e lhes modere a força por meio da santificação, para conseguir vencer as dificuldades que me impedem a observância desta virtude, apartai de mim todos os obstáculos que possam toler-lhe a prática, a fim de que, justificado pela abstinência, no grau em que o conseguiste, me habilite a gozar a vida eterna a que aspiro, recebendo a coroa da glória que Deus decretou a esta virtude no céu, pedindo-vos alcançar-me aqui na terra, o que vos peço nesta trezena. Amém. É um desafio, meus irmãos, fazer mortificações, fazer jejum, eu sei que é dobrar a nossa vontade, mas vale a pena, porque é pela nossa alma, é um alimento para a alma. Então, eu convido aqui a você, nós já estamos chegando no fim da trezena, se você já tem essa prática, louvado seja a Deus, mas se você não tem, que você possa iniciar, fazendo o jejum, fazendo uma abstinência, uma mortificação, se você não sabe a diferença desses três, você pode procurar na internet, mas eu vou ver se eu trago, para falar um pouquinho sobre isso, nos dias de amanhã. E aí a gente fala um pouquinho da diferença do jejum, mortificação e abstinência, tá bom? Vamos rezar a Ladaína. Senhor, tente piedade de nós, Jesus Cristo, tente piedade de nós, Senhor, tente piedade de nós, Jesus Cristo, ouvindo, Jesus Cristo, atendendo, Pai Celeste, que sois Deus, tente piedade de nós, Filho Redentor do Mundo, que sois Deus, tente piedade de nós, Espírito Santo, que sois Deus, tente piedade de nós, Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tente piedade de nós, Santo Antônio Espado, rogai por nós, Íntimo Amigo do Deus Menino, rogai por nós, Servo da Mãe Imaculada, rogai por nós, Fidelíssimo Filho de São Francisco, rogai por nós, Homem de Santa Oração, rogai por nós, Amigo da Pobreza, rogai por nós, Lírio de Castidade, rogai por nós, Modelo de Obediência, rogai por nós, Amante da Vida Oculta, rogai por nós, Desprezador das Glórias Humanas, rogai por nós, Rosa da Caridade, rogai por nós, Espelho de Todas as Virtudes, rogai por nós, Sacerdote Segundo Coração do Altíssimo, rogai por nós, Imitador dos Apóstolos, rogai por nós, Marte Pelo Desejo, rogai por nós, Coluna da Igreja, rogai por nós, Zeloso Amante das Almas, rogai por nós, Propugnador da Fé, rogai por nós, Doutor da Verdade, rogai por nós, Batalhador contra a Falsidade, rogai por nós, Arca do Testamento, rogai por nós, Trombeta do Evangelho, rogai por nós, Convertador dos Pecadores, rogai por nós, Exirpador dos Crimes, rogai por nós, Restaurador da Paz, rogai por nós, Reformador dos Costumes, rogai por nós, Triunfador dos Corações, rogai por nós, Auxiliador dos Aflitos, rogai por nós, Terror dos Demônios, rogai por nós, Ressuscitador dos Mortos, rogai por nós, Restituidor das Coisas Perdidas, rogai por nós, Glorioso Tomaturgo, rogai por nós, Santo do Mundo Inteiro, rogai por nós, Glória da Ordem dos Menores, rogai por nós, Alegria da Corte Celeste, rogai por nós, Nosso Amável Padroeiro, rogai por nós, Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, Perdoai-me, Senhor, Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, Ouvim no Senhor, Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, Tente piedade de nós, Rogai por nós, Santo Antônio, para que sejamos dignos das promessas de Cristo, Oremos. Alegre, Senhor Deus, a Vossa Igreja, a solenidade devotiva de Santo Antônio, Vosso Confessor e Doutor, para que sempre se ache fortalecida com os nossos, com os socorros espirituais e mereça alcançar os gozos eternos, pelos merecimentos de Jesus Cristo, Nosso Senhor. Amém. Rezemos um Pai Nosso, uma Ave Maria e um Glória, pelas intenções que estamos apresentando nesta trezena. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o Vosso nome, venha a nós o Vosso reino, seja feita a Vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão Nosso, de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vamos rezar o nosso terço com fé, com confiança, com disposição, com expectativa. Eis a cruz do Senhor, fugir potências inimigas, o leão de Judá, descendente de Davi, tem vencido, aleluia. Crenho em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre bons pilates, foi crucificado, morto e septado, desceu a mansão de morte, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Crenho no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão de santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, e na vida eterna. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem os tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nessa primeira dezena, contemplamos Santo Antônio de Pada, que trocou o conforto de uma baixada família burguesa pela vida religiosa. que a gente também possa trocar os nossos confortos pra fazer a vontade de Deus, pra agradar a Deus. E daí você pode colocar tudo aquilo que pra você custa, custa a desapegar, custa a fazer, e você sabe que se você desapegar, você vai estar agradando a Deus. Que você possa entregar essa dificuldade. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Santo Antônio, ajuda-nos a sermos desapegados de todas as coisas, tornando-nos livres para a missão. Santo Antônio, ajuda-nos a sermos desapegados de todas as coisas, tornando-nos livres para a missão. Santo Antônio, ajuda-nos a sermos desapegados de todas as coisas, tornando-nos livres para a missão. Santo Antônio, ajuda-nos a sermos desapegados de todas as coisas, tornando-nos livres para a missão Santo Antônio, ajuda-nos a sermos desapegados de todas as coisas, tornando-nos livres para a missão Santo Antônio, ajuda-nos a sermos desapegados de todas as coisas, tornando-nos livres para a missão Santo Antônio, ajuda-nos a sermos desapegados de todas as coisas, tornando-nos livres para a missão Santo Antônio, ajuda-nos a sermos desapegados de todas as coisas, tornando-nos livres para a missão Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém Na segunda dezena, contemplamos Santo Antônio, santo dos milagres Tal a quantidade de fatos extraordinários e sobrenaturais Tornou-se um dos santos mais populares do mundo Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém Que você possa rezar pelo seu impossível ou por alguém que hoje passa por uma situação difícil Clamemos-o para que Deus realize esse impossível Santo Antônio intercedei pelo meu impossível, pois para Deus tudo é possível Ajuda-nos também a sermos santos Santo Antônio intercedei pelo meu impossível Pois para Deus tudo é possível Ajuda-nos também a sermos santos Santo Antônio intercedei pelo meu impossível Ajuda-nos também a sermos santos Glória ao Pai ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre Amém Terceira dezena Contemplamos Santo Antônio que se tornou santo porque dedicou toda a sua vida para os mais pobres E para o serviço de Deus Rezemos por todas as pessoas que são ordenadas Sacerdotes, bispos, cardeais, pelo nosso Papa Rezemos pelos diáconos, por todos os religiosos Por todos os que estão fazendo caminho vocacional Por todos os que estão no seminário Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu Pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido Não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Santo Antônio Ajuda-nos a servir a Jesus na pessoa dos mais pobres Sem vaidade nem vanglória Reze pelo seu Padre Santo Antônio Ajuda-nos a servir a Jesus na pessoa dos mais pobres Sem vaidade nem vanglória Santo Antônio Ajuda-nos a servir a Jesus na pessoa dos mais pobres Sem vaidade nem vanglória Santo Antônio Ajuda-nos a servir a Jesus na pessoa dos mais pobres Sem vaidade nem vanglória Santo Antônio Ajuda-nos a servir a Jesus na pessoa dos mais pobres Sem vaidade nem vanglória Santo Antônio Ajuda-nos a servir a Jesus na pessoa dos mais pobres Sem vaidade nem vanglória Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Nesta quarta dezena Contemplamos Santo Antônio Que de sua boca saíram palavras de fogo Demonstrando o profundo conhecimento teológico E das escrituras Que conquistou a todos por sua oração Que acompanhava a sua pregação Nesta dezena eu quero rezar Para que Deus venha te fortalecer na caminhada Você que é de pastoral Você que é de grupo de oração Você que é servo Serva de Deus Que o Senhor venha fortalecer O seu sim A sua entrega Você que é coordenador Você que tem muitas responsabilidades na igreja Que Deus te fortaleça Que Deus te anime Que Deus te levante Não esmureça Não se deixe abater pelos problemas Nem pelas situações Nem pelas contrariedades que acontecem dentro da igreja É o que o Espírito Santo me coloca Para rezar por você Que se encontra assim Desmotivado Pensando até em desistir Não desista Não desista O Senhor está renovando a sua entrega O Senhor está renovando o seu chamado O Senhor está renovando o seu sim Pai nosso que estás no céu santificado Seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu Pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido Não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Santo Antônio Intercedei para que tenhamos vida de oração diária Intimidade com a Palavra Uma pregação eficaz Santo Antônio Intercedei para que tenhamos vida de oração diária Intimidade com a Palavra Uma pregação eficaz Santo Antônio Intercedei para que tenhamos vida de oração diária intimidade com a palavra, uma pregação eficaz. Santo Antônio, intercedei para que tenhamos vida de oração diária, intimidade com a palavra, uma pregação eficaz. Santo Antônio, intercedei para que tenhamos vida de oração diária, intimidade com a palavra, uma pregação eficaz. Santo Antônio, intercedei para que tenhamos vida de oração diária, intimidade com a palavra, uma pregação eficaz. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nesta quinta dezena, contemplamos Santo Antônio, o qual nunca desconfiou que Deus providenciasse todas as coisas. Foi um santo guiado pela mão da divina providência. Que você possa se agarrar na divina providência. Que você possa confiar na divina providência. Mãe da providência, providenciai. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Santo Antônio, ajuda-nos a confiar-me sempre na divina providência e no amor de Deus por nós. Santo Antônio, ajuda-nos a confiar-me sempre na divina providência e no amor de Deus por nós. Santo Antônio, ajuda-nos a confiar-me sempre na divina providência e no amor de Deus por nós. Santo Antônio, ajuda-nos a confiar-me sempre na divina providência e no amor de Deus por nós. Santo Antônio, ajuda-nos a confiar-me sempre na divina providência e no amor de Deus por nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santo Antônio, doutor da igreja, rogai por nós. Santo Antônio, martelo dos hereges, rogai por nós. Santo Antônio, doutor evangélico, rogai por nós. Santo Antônio, arca do testamento, rogai por nós. Santo Antônio, santo de todo mundo, rogai por nós. Santo Antônio, santo dos pobres e humildes, rogai por nós. Rogai por nós, Santo Antônio de Pádua, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Consagração a Santo Antônio. Ó grande e bem-amado Santo Antônio de Pádua, vosso amor a Deus e ao próximo, vosso exemplo de vida cristã, fizeram de vós um dos maiores santos da igreja. Eu vos suplico tomar sobre vossa proteção valiosa minhas ocupações, empreendimentos e toda a minha vida. Estou persuadido de que nenhum mal poderá me atingir enquanto eu estiver sobre vossa proteção. Protegei-me e defendei-me, pois sou um pobre pecador. Recomendai-me as necessidades e apresentai-vos, como sou medianeira Jesus a quem tanto a mais. Por vosso mérito, ele aumente minha fé e caridade, console-me nos sofrimentos, livre-me de todo o mal e não me deixe sucumbir na tentação. Ó Deus poderoso, livrai-me de todo o perigo do corpo e da alma. Auxiliado continuamente por vós, possa viver na cristandade e santamente morrer. Amém. Santo Antônio, rogai por nós. Amém. Louvado seja Deus, meu irmão. Nós completamos mais um dia da trezena. Décimo dia. Falta aí só três dias, hein? Falta pouquíssimos dias para podermos comemorar Santo Antônio. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho e deixe o seu like. Me ajude a evangelizar. Me ajude a levar essa palavra de Deus, essa trezena para mais pessoas. Então, você curtindo e você deixando o seu comentário, você ajuda na evangelização. Porque o YouTube entende que esse vídeo é relevante e ele leva para mais pessoas. Então, conto com a sua ajuda. E todos os dias nós temos vídeo no canal. Às 10 horas, o santo do dia. Às 18 horas, no colo de Maria. E todo dia, às 6 horas da manhã, nós estamos tendo a trezena. E lembrando que nós estamos fazendo estudo bíblico. Na aba comunidade, eu coloco todas as informações. Nós estamos lendo o livro, o evangelho de Mateus. Começamos pelo evangelho. Então, nós estamos em Mateus. Depois a gente vai passar para os outros. Convido a você a... Se você nunca leu a Bíblia, é uma oportunidade de você ter intimidade com a palavra de Deus. Se você já leu, você pode buscar uma outra tradução. Ou você pode ler a mesma tradução que você já tinha lido. É bom que reforça. É bom que ajuda a memorizar. É bom que vai trazendo nova todas as coisas. Porque cada vez que nós lemos a palavra, o Senhor vai fazendo nova todas as coisas. Então, convido a você. Eu propus um capítulo por dia. Mas se você tem um tempo, você consegue ler dois capítulos, fica à vontade. Padre Léo falava que se você ler três capítulos da Bíblia, durante um ano, você consegue ler a Bíblia toda. Eu levei bastante tempo para ler a Bíblia toda, né? Porque eu não lia três capítulos. Então, eu levei bastante tempo. E eu li a tradução da Ave Maria e agora eu estou lendo da Jerusalém. Tem uma linguagem diferente, mas não foge muito. E é bom quando você tem essa diferença, né? De uma tradução para outra, é bem legal. Se você também quiser viver essa experiência, você pode ler o capítulo com duas traduções diferentes. Ave Maria, CNBB, Jerusalém, Peregrino. São as Bíblias com as traduções mais indicadas para a gente poder ler que os textos são mais fiéis. Bem, meu irmão, te espero nos próximos vídeos. Daqui a pouco tem o Santo do Dia. E você possa permitir-se aprender também com os santos. Assim como nós estamos aprendendo com o Santo Antônio, um santo tão conhecido, tantos santos desconhecidos. Quando nós nos colocamos a saber a história dele, nós aprendemos muitas coisas. Então, dê essa oportunidade de conhecer a história dos santos da Igreja Católica. E fique com Jesus. Um santo sábado para você e sua família. E que Santo Antônio rogue por nós. Santo Antônio, rogai por nós. Um santo sábado para você, meu irmão e minha irmã. Fique com Jesus.